Você está curtindo o melhor som da Jamaica. Novo estilo reggae fã com DJ Daniel Moraes. Olha como é que ela faz. Meu Deus, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui o ajado tá fervendo. Eu não aguento mais calor, tarde intensa, 40 graus. Garçom, desce uma gelada pra eu acabar com esse caos. A novinha da outra mesa, eu vou pegar essa pra mim. Se a cevada e ser redonda, ainda faço com jeitinho. Essa mina tá fervendo, eu vou pagar uma pra ela. É a menina que tá lançando, eu apago o fogo dela. Apago, 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 apago o fogo dela. Eu apago, eu apago, eu apago o fogo dela. Apago, 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 apago o fogo dela. Eu apago, eu apago, eu apago o fogo dela. Olha como é que ela faz. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Meu Deus, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui o ajado tá fervendo. Eu não aguento mais calor, tarde intensa, 40 graus. Darção, desce uma gelada pra eu acabar com esse caos. A novinha da outra mesa, eu vou pegar essa pra mim. Se a cevada e ser redonda, ainda faço com jeitinho. Essa mina tá fervendo, eu vou pagar uma pra ela. É a menina que tá lançando, eu apago o fogo dela. Apago, 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 apago o fogo dela. Eu apago, eu apago, eu apago o fogo dela Meu Deus, o que acontece? Fala pra mim, por favor, aqui o lajado tá fervendo Eu não aguento mais calor, tarde intensa, 40 graus Garçom desce uma gelada pra eu acabar com esse caos A novinha da outra mesa, eu vou pegar essa pra mim Se a ceva descer redonda, ainda faço com jeitinho Essa mina tá fervendo, eu vou pagar uma pra ela É uma menina que tá lançando, aí eu apago o fogo dela Apago, 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 apago o fogo dela Obrigado.